Programa livre para todas as idades Boa tarde, meu querido assinante Está no ar, mais um Mega Game ao vivo aqui pela EcoTV Hoje, sabadão, primavera brasileira Está um calor gostoso aqui na região do Grande ABC Você que está nos acompanhando pelo canal 9 da NET Digital E o canal 96 da NET Analógica aqui pela EcoTV Agora vai se divertir, vai participar do programa Porque hoje eu estou sentindo que é o seu dia de sorte Hoje eu vou te desafiar novamente Está difícil da galera ganhar o nosso prêmio, viu? Está difícil, está complicada a situação Nós estamos aqui fazendo o desafio do assinante Desde a estreia do programa e até agora Ninguém conseguiu ganhar o bendito celular Que nós queremos dar de presente para você, telespectador Está muito fácil, então olha Eu vou começar falando no telefone Já está aparecendo ele na telinha As primeiras pessoas que ligarem eu já vou atender E já vai entrar no ao vivo aqui comigo Liga agora, 0 operadora 11 2325 0535 Sabe qual é o desafio de hoje? É o seguinte Nós fizemos este desafio semana passada E teve uma pessoa que chegou muito perto Mas não conseguiu acertar O desafio é o seguinte Quantas bolinhas tem aqui dentro deste vaso? Dá uma olhada Captura aqui Arthur Foca aqui nestas bolinhas que as pessoas querem ver Olha lá Liga para a gente 0 operadora 11 2325 0535 Na semana passada nós tínhamos 185 bolinhas E uma pessoa ligou e falou que tinha 184 Por uma bolinha ela não ganhou de presentão o celular do Mega Game Mas agora nós mexemos aqui no vasinho Tiramos e colocamos algumas bolinhas E vamos repetir este desafio do assinante Você vai ter que descobrir quantas bolinhas que tem aqui dentro Muito fácil Liga agora, 0 operadora 11 2325 0535 Se você ligar agora Vai entrar ao vivo aqui comigo Eu vou falar com você E você tem a grande chance De ganhar um celular de presentão do Mega Game Então, grande oportunidade para você Vai ligando 0 operadora 11 2325 0535 Eu quero agradecer a audiência que está bombando A cada programa A audiência é crescendo aqui no Mega Game A audiência é crescendo na Echo TV Muito obrigado, viu gente Muitas pessoas ligando, participando E você também pode participar pela internet Exatamente, nós temos várias formas de contato E eu vou falar agora com os nossos queridos internautas Se você quiser participar das provas do Mega Game Você pode, é isso mesmo Vamos lá, vamos participar aqui com a gente Traga a galera, traga a família, traga os amigos O programa acontece todos os sábados Todos os sábados às 6 horas da tarde Você pode participar aqui das provas Tá torta na cara Tem a prova do Encontre a Chave Então a gente se diverta Galera, vem pra cá A gente se diverte, gente E você tem a oportunidade de se divertir com a gente também Mande um e-mail agora se você quiser participar Para o contato Se inscreva Fala o seu nome, seus dados, tudo corretamente A nossa produção vai entrar em contato com você E quem sabe É você que vai estar aqui semana que vem Participando das provas do Mega Game Além do e-mail Nós temos o site do nosso programa Isso mesmo www.megagametv.com.br Acesse o nosso site Lá você pode ver vídeos de programas antigos Você pode ver as nossas fotos Você pode se inscrever também através do nosso site Então várias formas de você se divertir e se inscrever com a gente Tem o Twitter do programa Alô, Twitteros! Adoro o Twitter Pessoal, além do Twitter do nosso programa Vamos seguir o meu Twitter também Mas antes, siga o do nosso programa ArrobaMegaGameTV Este é o Twitter E o meu Twitter Anotem aí Alex Underline Silvio Aceito sugestões de provas Aceito sugestões e reclamações Se quiser elogiar o programa Fique à vontade Mande também tweets pra mim Que eu respondo todos, beleza? E o Facebook do programa Mega Game Olha lá o Facebook Que também é uma nova forma de contato Pra você participar ao vivo aqui comigo Você pode colocar no mural do nosso programa Algumas informações Se você quiser mandar beijo Mandar comentários Através do site Você pode curtir o nosso programa Pelo Facebook Então ó O mural do site Você acessa o site www.megagametv.com.br Vai ter um mural lá Pra você colocar informações E eu vou ler aqui ao vivo Alguns comentários E você pode dar vários palpites Ó, se você quiser participar do desafio Através da internet O desafio do assinante Você também pode Falar Ah, eu acho que tem tantas bolinhas Liga pra gente E também participe da internet Com o nosso desafio do assinante Deixa eu ver agora Deixa eu ver agora O diretor tá me falando aqui Que vai vir uma banda E convidados muito especiais Aqui no programa, viu Eles estão se preparando lá embaixo Daqui a pouquinho Você vai conhecer A atração de hoje A galera bem animada Toda semana estamos trazendo Bandas diferentes Se você De outros estados Inclusive Já veio uma banda de Curitiba Tocar aqui pra gente Ao vivo Se você tem uma banda Tá começando a tocar agora E quer uma oportunidade De tocar pra galera Mostrar o seu trabalho Entre em contato Com a nossa produção também Quem sabe você pode Tocar aqui Fazer fãs E crescer na carreira Aqui no Mega Game Olha que legal Mande então Alguma inscrição Também pelo site Do Mega Game TV Muito bem E agora eu vou falar Sobre o prêmio do programa Quem vencer Se for o time azul Ou o time vermelho Vai ganhar um passaporte Com acompanhante Para o parque Magic City Você ainda não conhece O Magic City? Tá perdendo tempo Gente É um parque maravilhoso Que fica em Suzana Aqui pertinho Da capital paulista Muito bacana E agora você vai conhecer Mais sobre o parque Ver imagens No VT Que nós preparamos Especialmente pra você Solta aí diretor O Magic City É um complexo de lazer Situado apenas a 60 quilômetros Da capital paulista Ocupa uma área De 300 mil metros quadrados Cercado pela Mata Atlântica E oferece atrações Para todas as idades Reúne parque aquático Parque de diversões Esporte de aventura Fazendinha e pesqueiro Em um só lugar O parque com nada menos De 3 milhões de litros de água Possui piscinas adulto e infantil Piscinas recreativas Playground aquático Piscinas aquecidas Toboágua E um kamikaze Com 20 metros Em termos de infraestrutura O complexo de lazer Oferece lanchonetes Restaurantes Lojas de conveniência E de artesanato No parque de diversões Os visitantes podem se divertir No barco viking Minhocão Scrambler Twister E autopista Venha já com toda Sua família Passar um dia conosco No Magic City Atração é o que não falta Acesse o site www.magiccity.com.br Muito bacana Se você quiser saber Mais informações Sobre o nosso parque Acesse lá www.magiccity.com.br Bem, agora eu vou conversar Com a banda que veio cantar Para a gente hoje Que veio animar Sua tarde de sabadão Eles já estão Preparadíssimos Eu vou falar agora Com o nosso amigo O Léo Da banda Alguns Foi no final do ano passado Mas as músicas ficaram preparadas Para fazer alguns meses E aí para divulgar a banda Então O espaço A gente está ajudando Conforme a gente está Passando os meses A gente está fazendo a correria Para poder divulgar Eu estou com um porta-voz Hoje aqui O Léo Conta para a gente também Em quem vocês se inspiram Quais as bandas Que vocês curtem Cada um tem um gosto Um gosto particular Eu gosto bastante O Batera gosta do Red Hot Bastante O Hard Rock Metallica A gente gosta bastante De bandas O Fighters Bar Na Catedral Já não existe mais Falecido E Sexta-feira A gente toca Dia 4 A gente toca no Hangar E É isso aí A nossa agenda Por enquanto É essa Para quem quiser conhecer A banda Também www.myspace.com Barra Road Oficial Lá tem todos os contatos Tem os telefones Tem mais informações Da banda Lá E É isso aí Cara Estamos na correria Para divulgar cada vez mais A banda E fazer a galera Ouvir o som E Curtir bastante Bacana Eu tenho certeza Que vocês vão fazer Muito sucesso Daqui a pouquinho Vão cantar ao vivo Aqui para a gente No Mega Game O pessoal vai conhecer mais Sobre a banda Road Então se prepara aí Beleza Léo? Beleza Pode deixar Daqui a pouquinho Você vai cantar ao vivo Aqui para a gente Então não percam Tempo Daqui a pouquinho Banda Road Ao vivo aqui no Mega Game Valeu Pessoal Agora Você também pode acessar O site do Mega Game www.megagametv.com.br Então Vai passar o vídeo No site? Então solta aí agora O vídeo sobre o site Do programa Daqui a pouquinho Eu volto e vou apresentar Os participantes E já já vai começar As provas do Mega Game Não saia daí Você já conhece Nosso novo site? Não? Acesse agora www.megametv.com.br O novo site do Mega Game Já está no ar Lá Você poderá conhecer melhor Sobre o nosso programa E sempre estar por dentro De todas as nossas novidades Encontrar fotos e vídeos Dos melhores momentos E programas exibidos Conhecer nossos bastidores E descobrir Quem faz o show acontecer E é claro Você que tem interesse Em participar aqui Do nosso game É simples Rápido e fácil Basta clicar em participe Se inscrever E pronto Nossa produção Entrará em contato com você E você também pode acompanhar Nosso programa Em tempo real Basta apenas clicar No link ao vivo E pronto Então não perca mais tempo Acesse agora www.megametv.com.br Esse é o site do Mega Game Então não perca tempo Acesse lá Tem várias formas De você participar com a gente Muita coisa bacana Para você ver lá no site Beleza? Bem, agora Nós vamos entrevistar Os nossos participantes Eu fiz o desafio Pessoalmente Agora lá para a Banda Road Eles não estavam querendo participar Mas eu fui lá Conversei com eles Falei, não Vamos fazer o seguinte Vamos participar do programa A galera quer ver eles Levarem torta na cara Não é verdade? Então ele topou o desafio O grande Léo Está aqui comigo Beleza, Léo? Então agora você vai participar Das provas Beleza? Estava tortado Entre o time ali É, e você vai encarar Seus amigos Você trouxe uma galera aqui E eu tenho certeza Que vai ser da hora E eu ia te perguntar uma coisa Você já enfiou a cara A cabeça Alguma vez Numa tigela Com feijões? Nunca Nunca Hoje é pela primeira vez Que vai acontecer isso com você Legal Vamos ver como vai ser Essa experiência Vai ser bacana Vai ser bacana Você já levou o teto na cara? Já? Já Como é que foi? Brincadeira de moleque Assim Colora moleque A gente brincando De Todo Jogando truco O truco torta na cara E aí A gente Não saiu com a manilha Tomou uma tortada na cara Legal Hoje você vai levar aqui também ao vivo Para toda a região do Grande ABC Beleza? Vamos conhecer aqui o nosso outro amigo Beleza cara Qual é o seu nome? Well Well Você é um baterista? É isso aí Então você também está preparado para essas provas? Também está torta na cara Mas vamos aí né Maravilha O que importa é competir Participar Brincar ao vivo Isso que é o legal aqui do programa Vamos conhecer agora o time adversário deles Olha quem está aqui Meu grande amigo Qual é o seu nome? Giovanni Quantos anos? 18 18 anos Você tem namorada Giovanni? Tem namorada? Ah que clima Eu ia fazer ele arranjar uma namorada ao vivo Tem várias telespectadoras solteiras Assistindo o nosso programa A gente ia fazer um quadro que é o Game Love E a gente ia providenciar um encontro entre você e as telespectadoras Então você não quer Tem namorada? Eu tenho namorada Beleza Vamos aqui conhecer o nosso amigo aqui do seu time Qual é o seu nome? Arthur Arthur Quantos anos? 19 aninhos 19 aninhos Você tem namorada? Tenho Ô diretor Você só arranjou gente com namorada hoje Que negócio é esse? Então sua namorada se aumenta? Um pouco Um pouco Ela está assistindo o programa? Com certeza Manda um beijo pra ela Amor Te amo Tá beijo Eu espero que ela não seja ciumenta Obrigado por você que ela tem que se levantar E tem que ser E o pessoal que não se levanta Eu acho que ela é um pedacinho A gente tem que ser E o pessoal que não se levanta E o pessoal que não tem que se levanta E tem que ser Fica o Léo aqui, fica o Giovanni aqui, isso garoto, vamos lá. Olha, eles já estão preparados, começando com esse cartãozinho, dá para o nosso amigo Will entender as regras da prova, né? Fácil, né? Faz um teste aí, vê se você consegue segurar. Fica de frente para a câmera, fica de frente, dá uma viradinha, isso. Olha lá, isso, é fácil, já pegou o jeito, já. Fácil, então pode ficar ao seu lado, podem ficar na minha frente, não tem problema. Podem ficar na minha frente, pode vir para cá, Léo. Isso, se aproxima e... Nossa, calma gente, vamos abrir mais essa roda aí. O pessoal aqui quer fazer um beijo quádruplo aqui, não. Vamos abrir a roda aqui, ó. Abre a roda aí, põe o cartãozinho na boca. Valendo, começou a prova do beijo aqui no Mega Game. Opa, mas o que é isso? Não, 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 pera aí, pera aí, pera aí. Diretor, eliminado? Está eliminado? Começou mal? Está eliminado, está eliminado. O diretor está sem paciência hoje. O diretor está sem paciência. O diretor disse que não quer brincadeira. Ele quer coisa séria. Vamos lá, Arthur Moreno, se prepara, valendo. Olha lá, vai lá, Léo. Suga, suga, Léo. Opa! Está fora! Ponto para a equipe dos Amigos da Road. Os Amigos da Road faz os primeiros pontos aqui no nosso programa. Pode voltar ao seu lugar. Essa prova foi muito rápida, foi muito rápida. O diretor está muito bonzinho, falando, é, deixa eles que eles estão com nada hoje. Bem, enquanto isso você vai ligando, 0 operadora 11 23 25 05 35. Eu já ouvi o telefone tocar, tem muita gente ligando aqui na EcoTV. Daqui a pouquinho, vamos pôr alguém na linha? Então vai ligando enquanto isso, o diretor está falando aqui no meu ouvido. Vamos atender já a primeira ligação. Quantas bolinhas tem neste vaso? Se você descobrir, vai ganhar um celular de presentão do programa. Olha aqui, olha. Olha o telefone tocando, olha o telefone tocando. Vamos lá, diretor. Tem alguém na linha? Alô? 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 Qual que eu falo? Oi? Oi, o que eu falo? Oi, Natália. Oi, Natália. Tudo bem? Você fala de onde? Tudo bem. Eu falo aqui de Santo André. Santo André. Quantos anos você tem, Natália? Eu tenho 21. 21 aninhos. Que legal. Natália, quantas bolinhas você acha que tem dentro deste vaso? Quanto é? 163. 163. 163. Isso.